Não se não se não, não se não. Fale, 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 fale. E também se valeu, droga, cara. Deci, fude, bai. Estou em cima de cá, não é muito dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você pode me dizer que você está fazendo. Você está fazendo. Hora. 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 TROFICSAS, no meu? TROFICSAS, no meu? Hora. Não é como se dizem, é de novo. É de novo. É de novo. É de novo. Temos de ver como se está a partir. É de novo. Na gelo, tem. É, é de onde é Backman? É um homem aqui. Não. Tem na Jelchin, essa é a cidade. Veja onde está. Na Jelchin, está em uma estrada. Na primeira etapa. Está em... E aí, aqui. Porra? Porra? Então, você diz que eu sou a pessoa. Segue, be! Cigar te, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Não sei se, sen Yeah! Ciaça mais alguma coisa? O que você está handling bom lá Lodex? Cobaginadoza! Masna masca. Dois de janja merter. Santa, quando não se pincelha, mas ela se prias e e conversa. Nãoünkü nada em que eu nunca prefiro Eu não sei, não sei onde vai chegar. Na nossa equipe tem 5 pessoas. Veja e olha onde estão. Onde você está dando? Onde está? 5KD. Eu sei que o Precision não pôs. Ele me deu. Eles estão chegando. Você está chegando, você está chegando. Ele está chegando, chegando. Diga-me, digga-me, digga-me, digga-me. Estrela, tudo, não foi incrível. Mas é um homem que é assim. Aza se gubou e a ti gubou. Então é um outro gubou. Não, outro me estrelasse. Tô, está! E aí, velho! Tem, velho! Digga-me! Digga-me! Digga-me, digga-me! Aza se gubou! É, Ulgu, frém! Aza se gubou! 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 Amém, por lá? E aí, porque vai? Fata o parque. Fata o parque. Fata o parque, para trás. Fata! 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 Fata, para trás. Olha! A primeira vez! A primeira vez! Agora com precision, não é? A primeira vez! 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 Olha! A primeira vez! Mas 5 X? Não é? Um...